Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vou mandar para as piranha, para as cachorras, para as cadela A partir de agora é só tapar as xirecas É só tapar, 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 paulada da xireca É só tapar, 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 paulada da xireca Didi e Gu vai mandando para as cachorras, para as cadela Manda para essa putaria, manda para essa totaria É só tapar, 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 paulada da xireca É só tapar, 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 paulada da xireca Uma foda sem compromisso, eu já disse que eu não treto Vamos viver, vamos vender, ui, 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 fogo no teto Vamos viver, vamos vender, ui, 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 fogo no teto Tem DJ Igor, fez curso cachorro Tá, 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 tá Pela Vou mandar para as piranha, para as cachorras, para as cadela Ou manda para as piranha, para as cachorras, para as cadela Rapaz, Didi, agora é só tapar as xirecas É só tapar, 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 paulada da xireca É só tapar, 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 paulada da xireca Didi e Gu vai mandando para as cachorras, para as cadela Manda pra essa putaria, manda pra essa tortaria É só tapar, 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 paulada da xireca É só tapar, 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 paulada da xireca Uma foda sem compromisso, eu já disse que eu não preto Vamos viver, vamos viver, vamos viver Ui, 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 fogo no teto Vamos viver, vamos viver Ui, 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 fogo no teto